A voz como instrumento musical. Fazendo algumas comparações, nós sabemos que os instrumentos imitam a voz. Mas antes de falar da voz como instrumento, eu gostaria de falar um pouco sobre os instrumentos musicais, para a gente poder fazer a comparação das funções, quem é o atuador, quem é o vibrador. Um instrumento musical é um aparelho feito de maneira a produzir sons musicais, mesmo que estes sons contenham alguns ruídos que dão ao instrumento o seu som característico. Cada instrumento possui três partes essenciais. Um atuador, um vibrador ou vibradores e um ressonador ou ressonadores. A função do atuador é produzir a energia necessária para atuar o vibrador ou vibradores. A função do vibrador é criar uma série de ondas sonoras alternadas de compressão e rarefação. A função do ressonador é influenciar a intensidade ou timbre das ondas sonoras. O trabalho do ressonador será discutido no último capítulo. Por enquanto, talvez seja útil pensar no ressonador como um vibrador secundário, que é atuado pelo vibrador principal e que acrescenta suas próprias características para criar ondas sonoras. A classificação de instrumentos musicais pode ser considerada em vários níveis. Para esse estudo, dividiríamos os instrumentos em três grupos. Instrumento de sopro, instrumento de corda e de percussão. E falaremos sobre eles em geral. Nos instrumentos de sopro, o atuador é o sopro do instrumentista. controlado pelo mecanismo da respiração. Um assunto que nós já falamos sobre o mecanismo da respiração. As ondas sonoras são atuadas dentro da coluna comprimida de ar pela vibração dos lábios em contato com o bocal do instrumento. O tubo do instrumento funciona como um ressonador. Nos instrumentos de corda, o atuador é o arco, que funciona com o braço do instrumentista. O vibrador é a corda, ou cordas. E o ressonador é o corpo do instrumento. Na percussão, o atuador corresponde ao martelo com o braço do instrumentista. O vibrador é o objeto tocado e o ressonador é o corpo do instrumento. Para verificar seu conhecimento sobre os instrumentos musicais, faça uma lista dos instrumentos comuns numa orquestra e procura identificar o atuador, o vibrador e o ressonador de cada um deles. Inclua instrumentos de cada tipo básico. A questão da voz humana não se encaixa nitidamente nesses três grupos, mas tem alguma relação com dois deles. Quem são eles? É mais relacionado com os instrumentos de sopro metálico, especialmente no que se refere ao atuador. O atuador é o fôlego da pessoa. Os vibradores são as cordas vocais e os ressonadores são as cavidades acima das cordas vocais. Os ressonadores vocais serão discutidos em detalhes no capítulo 8. A pressão do fôlego é aplicada às cordas vocais, causando vibrações. Mas esta ação vibratória das cordas vocais parece que é a função dos lábios do instrumentista, na trombeta, no trombona, no trompeto, na trompa ou no eufônio. Mas esta é a única semelhança, visto que o vocal do instrumento não é paralelo no mecanismo vocal. Também o mecanismo que produz tom definido na voz do cantor é muito mais complicado do que aquele da trombeta ou de outro instrumento qualquer. O sistema de ressonância é muito mais flexível e versátil do que o de qualquer instrumento. Às vezes fazem-se comparações da voz com o instrumento de corda e sua determinação de altura pelas tensões que mudam. É difícil estabelecer essa analogia com acerto. Há provavelmente mais diferenças que semelhanças. Contudo, uma maneira efetiva para encorajar o canto a cantar um legato melhor e desenvolver um controle de fôlego mais eficiente é sugerir que ele imite a técnica suave do arco de um violinista. Às vezes, sugestões provindas da técnica de outros instrumentos podem ajudar a resolver problemas locais. Como um regente de uma orquestra pode pedir que os instrumentistas cantem com seus instrumentos. Porém, música vocal possui características exclusivas. Essa questão dos regentes sempre pedirem que os instrumentistas imitem a voz. Existe um método chamado Ruchu, que é especificamente para quem toca trombone. Então, nesse método, a metodologia é tocar como quem canta. Então, todos os estudantes de trombones que estudaram por esse método, eles cantam para depois executar. E dentro dessa ideia aí, eu trouxe um vídeo para assistirmos e concluir este assunto da aluna Amanda, feita do professor Nemias. Ela nos convidou para gravar com ela Chorinho para Ele, que é de Hermeto Pascoal. É uma música difícil, mesmo sendo música popular, é uma música difícil de execução, porque ela vai fazer as frases do sax soprano. São frases rápidas. São frases rápidas. Chorinho para Ele, Amanda Cabral. É um imenso prazer participar do primeiro festival de choro da ETSM. E para participar desse festival, eu escolhi a composição Chorinho para Ele, de Hermeto Pascoal, que é um compositor contemporâneo. Então, quando ele escolhe... Para ele fazer esse choro, é possível observar na estrutura que, apesar de ele trazer artifícios do estilo originalmente, do Chorinho, ele também nos remete a... Sonhos contemporâneos, né? Melodias contemporâneas através de ritmo e outros intervalos que não são tão comuns ao choro. Então, essa ideia também casa muito bem com o tipo de estudo que eu venho desenvolvendo há mais ou menos quatro anos, que é a improvisação com a voz, a improvisação vocal e a transcrição vocal. Onde eu procuro melodias que eu vejo a possibilidade de articular com a voz e aproximar a sonoridade daquele determinado instrumento que está executando a melodia originalmente. E aí também eu procuro observar bem as progressões e ver que tipo de sonoridade eu posso aplicar. Para fazer esse vídeo comigo, eu convidei os professores Nemias Fernandes, Elias Oliveira e eu convidei também o meu irmão, o baterista Nelson Dias, que gravou à distância, gravou lá em Garanhões. E para fazer a edição, nós contamos com a ajuda também de Alison. E inicialmente, né? Na estrutura do vídeo, a gente escolheu realmente remeter àquela coisa mais jazista, na música brasileira. Então a música se inicia com o chord melody, né? Que é uma técnica de instrumento de corda e de guitarra, onde você sola já fazendo a harmonia junto. E antes de começar a melodia principal da música, eu faço mini frases, né? Faço improvisações pensando no modo frígio. Isso no começo e no meio da música. Então, a partir daí, vocês vão poder observar tudo isso que eu falei. E espero que vocês gostem. É isso. Beijo. E aí Tchau, tchau. 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 Maravilha essas apresentações, né gente? Então, não percam as apresentações de amanhã. Tchau. Tchau.